Salve, salve aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí no canal ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixa o seu like aí no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho lembrando que todos os dias, às 3h30 da tarde e às 19h30, tem vídeo novo aqui no canal então não fica de fora, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve aí no canal, tá bom? E hoje pessoal, vou falar aqui sobre o aplicativo de renda extra, tá? Não sei se você acompanha aí o canal, postei um vídeo aí anteriormente, onde eu fui demitido da Rappi eu fui bloqueado da Rappi, sem motivo aparente, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês que a Rappi, ela não é prioridade pessoal Não é falando mal, eu agradeço muito, eu sou grato à Rappi por ter me acolhido, me gerado renda, tá? Em um determinado tempo, mas também, vamos ser sinceros, né? A Rappi, ela tá muito desorganizada, ela tá bloqueando os entregadores aí por nada, por motivo banal, entendeu? E ela tá utilizando o parágrafo sexto do contrato, do contrato não, do termo de utilização lá do aplicativo, né? Então pessoal, o que que acontece? Eu tô trabalhando hoje na Uber, tô na 99, recentemente eu tava trabalhando registrado em uma empresa Eu fui mandado embora, só que isso não me abalou, tá? Não me abalou É... porque eu tenho outras rendas e eu sempre falo aqui no canal, pessoal Sempre tenha um plano B, tá? Sempre tenha um plano B Nunca... é... fique só com um plano A Fique sendo refém de um plano A Tenha um plano B, tá? Porque o plano A pode falhar, pessoal Pessoal, então o que que acontece? É... Eu tenho plano B, plano C, plano D, plano E Então assim, é... Pra... pra... pra cair todos esses planos aí tem que acontecer uma coisa muito grave, entendeu? Então graças a Deus, diante dessa pandemia aí Eu consigo... tô conseguindo... eu consigo pagar minhas contas Ah... consigo fazer minhas compras Consigo pagar quem eu devo Consigo comprar minhas coisas Graças a Deus, tá? Então... esse vídeo é pra você que... Que... cara... tá desempregado É... não tem outra fonte de renda Ou então a sua empresa te mandou embora Você não tem... só sabe fazer Essa... essa atividade que você trabalha, né? Só tem essa profissão Eu... esse vídeo aqui é pra você Cara... existem diversos aplicativos Que você pode baixar aqui no Play Store, tá? Que você pode ter uma renda extra Tanto fazendo entregas Como... é... sendo motorista Motorista de aplicativo É... o que mais? Tem... é... um aplicativo também chamado Jet Ninja Que... ele engloba vários... é... profissionais de diversas áreas, tá? De construção... de... é... vai... construção... é... mecânica Ele engloba vários profissionais de diversas áreas, tá? É um aplicativo Onde as pessoas, os usuários Eles podem... é... Encontrar esses... esses profissionais, tá? Só que hoje, pessoal Eu não vou falar desse... desse Jet Ninja Eu vou deixar pra um próximo vídeo, tá? Eu vou falar hoje do 99Food, tá? Já pra rebater o... a minha demissão aí na Rappi, tá? Então eu vou falar do... do 99Food, tá? A Rappi me demitiu Foi lá, me bloqueou Simplesmente fui lá no 99Food E fiz o meu cadastro Então me acompanha aí, tá? Eu tô aqui, ó É... online aqui nos... nos aplicativos aqui 99, né? Vamos lá Deixa eu diminuir a câmera aqui, pessoal Pra não... pra me ajudar mais aqui Pra... eu conseguir enxergar melhor, né? Vamos lá, então, pessoal Aqui, ó, na Play Store Cadê a Play Store? Deixa eu procurar aqui Play Store Você vai encontrar esse aplicativo aqui, ó Vamos lá 99Food 99Food O que que acontece, pessoal? Eu baixei esse aplicativo Não, já tem esse aplicativo Deixa eu ver aqui Ah, não, é 99Entrega, pessoal Aqui, ó 99Entrega, tá? Então eu baixei esse aplicativo E o 99Food também Eu vou fazer um vídeo Falando sobre ele Tá? Vou me cadastrar nele também E... vou mostrar pra vocês Como que funciona, tá bom? Mas a princípio eu vou mostrar como que funciona Esse 99Entrega, tá? O que que acontece, pessoal? Me cadastrei nele Enviei os documentos Eu vou abrir o aplicativo aqui pra vocês verem Tá? E tá como 99Food, ó Tá? Ele aparece como 99Entrega Mas o layout dele tá como 99Food Deixa ele abrir aqui Dá mais um tempinho Abriu Então eu fiz o meu cadastro aqui, pessoal Tá? Esse aqui é o meu cadastro, ó Vamos ver Quando eu me cadastrei a primeira vez, pessoal No 99Entregas Eu tinha me cadastrado como entregador de bike e pedestre E aí o meu cadastro foi recusado, né? Aí eu entrei com veículo e bike Aí agora eles estão verificando a minha documentação, né? Eu enviei a foto da minha CNH Concluí as etapas de cadastro Agora aqui, ó Ele tá pedindo informação do veículo, tá? Eles vão pedir pra eu tirar uma foto do veículo Deixa eu abrir aqui Peraí que tá meio lento aqui, pessoal Mas eu já consigo Vamos tentar novamente Será que é o sinal que tá ruim? Não, o sinal tá bom aqui Tá? Vamos lá Vamos esperar abrir aqui Vou esperar ele abrir Abriu novamente Tá abrindo, abriu Tá, beleza Vamos tentar abrir aqui o... Aqui, ó Enviar certificado de registro de licenciamento Toque para enviar Informações do veículo Então, eu vou enviar aqui, ó O documento do veículo, tá? Ele tá pedindo o documento do veículo Vamos lá Vamos voltar lá Ixi, tocou uma corrida aqui, pessoal Vou aceitar aqui essa corrida E vou fazer o seguinte Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui E já volto com vocês aí, tá bom? Vou atender meu cliente lá primeiro Então, pessoal Eu tirei uma foto aqui, tá? Do documento e do veículo Agora eu vou em continuar aqui E agora ele tá verificando Ele tá pedindo pra eu tirar a foto da CN Da CNH minha também E eu vou tirar aqui E já volto aí com vocês, tá bom? Então, pessoal Eu tirei uma foto aqui, tá? Do documento e do veículo Agora eu vou em continuar aqui E agora ele tá verificando Ele tá pedindo pra eu tirar a foto da CNH minha também E eu vou tirar aqui E já volto aí com vocês, tá bom? Pronto, pessoal Já enviei, tá? As fotos Agora eu vou aguardar Vou aguardar a aprovação, tá? Ativação Tá? Aí eles vão me mandar no atendimento presencial Ó, verificação presencial necessária Estamos verificando seus documentos E em breve você será avisado Para comparecer à central de entregador 99 E concluir o seu registro presencialmente Tá? E aqui tem o endereço Mas não é esse endereço não Esse endereço aqui é lá do México Lá Não tem nada a ver aqui com São Paulo Tá? Então agora é só aguardar, pessoal Aqui tem a área aqui, ó De preferência que eu quero atuar, tá? Então aqui eu vou escolher entre hot Área Aí tem a numeração da área Você pode ver que aqui no mapa Cada região tem um nome, ó Hot área 17 Hot área 27 Então eu vou atuar nessas áreas aqui, tá? E aí eu vou escolher a área Tá ok? Deixa eu ver aqui Hot Área 17 Eu vou fazer Não, área 17 não Área 27 Cadê 27 27 25 Não Hot área 2 Área 2, tá? Aí eu clico em cima Escolhi a área 2 Tá, hot área 2 Área 10 Que é a minha região ali Deixa eu ver se eu acho aqui Área 10, ó Hot área 10 Escolhi Vamos ver Hot área 27 Aqui, ó Hot área 27 É... Deixa eu ver Hot área 18 Hot área 18 Aqui, ó Hot área 18 Deixa eu ver mais aqui Hot área 4 Hot área 4 Cadê a área 4? Aqui, ó Vamos lá Vamos lá, pessoal Hot área 4 Hot área 4 Área 2 Eu já fiz Eu já fiz Área 2 Deixa eu ver aqui Área 2 Aqui, ó Hot área 2 Que é a cidade de monções ali Deixa eu ver Hot área 4 Já foi Área 27 Também já foi Então é isso, pessoal Vou atuar nessas áreas aí Tá, deixa eu ver aqui Era 18 É isso Eu vou atuar nessas áreas Tá, se puder alterar mais pra frente Eu altero Mas vamos ver o que vai aparecer aqui Tá lendo Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida Crítica, sugestão, elogio Deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou responder o mais breve possível Tá bom? E esse aqui é mais um vídeo Mostrando como que você pode obter uma renda extra aí Tanto de bike como a pé Ou utilizando o veículo Tá Eu vou utilizar um veículo pra Pra fazer essas entregas E ele tá lendo aqui, ó Vamos aguardar aí E aí, pessoal Concluiu aí agora, tá? Ali, ó Área preferencial De pedidos Configuração concluída Tá, agora só falta concluir A verificação presencial E as informações do veículo E da minha CNH Tá Então Deixa eu dar uma olhada aqui Já foi enviado, tá? Minha CNH Tá, e aqui diz assim, ó Enviar foto da CNH O documento deve estar completamente aberto Dois As informações devem estar completamente visíveis e claras Três Habilitação definitiva PPD não é aceita, tá? Ou seja, habilitação provisória não é aceita, tá? Então, fica aí a dica Vamos aguardar aí a aprovação agora E mais um aplicativo aí de renda extra aí Pra complementar a renda aí Do papai aqui, né? Então é isso, pessoal Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio Deixa aí nos comentários Que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo